Bom, tem muita gente se perguntando qual vai ser a primeira coisa que vai fazer quando acabar essa questão de lockdown, isolamento social. Eu, por exemplo, estou morrendo de saudade da vida cultural de São Paulo. Aquelas manhãs de domingo que a gente podia ver uma exposição, um museu, ir numa casa de cultura. E num desses passeios, há três anos, eu conheci, foi no Museu Lazar Segal, ali na Vila Mariana, que eu conheci a Heloísa Paranhos. Inclusive, comentei com ela, um pouquinho antes da nossa gravação, que há três anos eu a entrevistei para o programa Você é Curioso, justamente para falar de um projeto que ela criou chamado Mania de Museu. Bom, Heloísa, você deve estar morrendo de saudade, tanto quanto eu, desses passeios. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Com certeza, muitas saudades desses passeios. Nossa, que nesses últimos três anos, o nosso projeto Mania de Museu cresceu muito, muito. Meus grupos ampliaram, assim, absurdamente, porque as pessoas têm fome desta cultura, dessas idas aos museus, mas acompanhado de uma guia, de um guia que possa explicar as obras, que as pessoas que realmente querem entender o que estão vendo gostam de ir acompanhados e entender profundamente aquela obra, o que o artista, naquele momento, estava sentindo, estava pensando. Isso faz toda a diferença, o que está atrás da obra de arte, o que está por trás, o que o artista, naquele momento, pensou e quis dizer daquela obra. Então, meus grupos realmente só aumentam e eu estou muito feliz. Quer dizer, neste momento, estou com muita saudade dos museus, mas o meu trabalho cresceu muito nesses últimos três anos. e eu te agradeço muito, primeiro, por aquela entrevista que nós fizemos somente na Rádio Bandeirantes e agora, para o seu programa no seu canal do YouTube. Estou muito feliz com o seu convite. Muito obrigada. Então, esse é um trabalho bacana, porque a Heloísa forma grupos e ela vai ou em exposição ou em museus e ela faz esse papel do guia, que não é só a gente olhar, admirar, sentir, mas ela explica o contexto daquela obra. Vamos fazer uma simulação, Heloísa. Esse quadro atrás de você, tem alguma coisa para a gente contar? Faz de conta que o pessoal aqui no YouTube é o seu grupo. Então, esse quadro, na verdade, é uma cópia de Pierre Mondrian. E ele lançou este modo de pintura e ele ficou realmente muito famoso, porque foi o primeiro a fazer essas formas abstratas, essa forma meio que uma grelha. E quando ele fez aquele famoso quadro dele, que se chama Bugiug, em 1942, ele se inspirou na cidade, no bairro de Manhattan, em Nova Iorque, naquela confusão das pessoas nas ruas e nos sinais luminosos que piscavam e na música Bugiug. E este que está aqui atrás de mim, que é uma cópia, como eu já disse, foi anterior ao Bugiug, mas então foi quando ele lançou essa maneira de pintar, usando as três cores básicas, que são amarelo, azul, branco e preto, e ele criou, então, essa nova forma, essa nova maneira de fazer arte. E por isso ele é muito famoso, por esse lançamento, por essa forma de pintar que ele criou. E olha só, eu não combinei com a Heloísa, eu peguei ela assim, de repente, e ela já mostrou todo o conhecimento. E o que me admira, Heloísa, vou fazer aqui o elogio que eu te fiz quando te convidei para a entrevista, é porque, assim, você há um ano viu os museus sendo fechados, as exposições rariando, algumas ficaram, mas com o público reduzido, imagino tudo complicado. E no Instagram você se reinventou. Você hoje tem um perfil no Instagram, gente, o Mania de Museu é espetacular. Ele é lindo, ele é bem feito, e ele tem um conteúdo espetacular. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transição, eu não sei se ele já vinha assim, mas ultimamente ele ganhou uma força incrível. Então, quando a pandemia veio, no começo de 2020, que pegou todos nós de surpresa, porque eu estava no momento terminando os meus grupos com o Leonardo da Vinci, no Miss Experience, que eu levei naquela época 36 grupos grandes, e foi uma maravilha, aquela exposição lindíssima, interativa, maravilhosa. E eu estava já começando uma nova temporada com o Egito Antigo, no CCBB, já com grupos lotados, muitas pessoas pagas, e todo mundo esperando aquela exposição, uma nova exposição. E aí os museus fecharam. E eu me vi, olha, eu me vi assim, sem perna, sem braço, e falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Porque eu vinha numa maratona, numa maratona maravilhosa, que eu amo. E aí eu fiquei pensando, como me reinventar neste momento? E eu tenho minha Nora, que é minha sócia agora no projeto virtual, que é a Patrícia Routini, e ela já tomava conta do meu Instagram e do Facebook. É uma pessoa incrível. E aí, conversando com ela, eu falei, Patrícia, como nós vamos fazer? Como a gente vai se reinventar nesse momento? E começamos a pensar numa forma virtual. Como eu já tinha estudado muito para levar meus grupos no Egito Antigo, e meu programa estava realmente incrível, maravilhoso, eu comecei a ter ideias de fazer pequenos vídeos e postar no Instagram, depois subir para o YouTube, falando sobre o Egito Antigo. E eu vi que, realmente, as pessoas amaram aqueles vídeos. Eu fazia vídeos de cinco minutos, seis minutos, alguns de até oito minutos, e fiz, assim, uma série de doze pequenos vídeos, que a gente começou a postar, e eu vi que o sucesso foi incrível. Eu falei, nossa, está aí um caminho que eu estou descobrindo. E, junto com ela, a gente começou a pensar em fazer as visitas guiadas, as visitas guiadas virtualmente. E, neste meio tempo da pandemia, os museus, tanto o Masp, a Pinacoteca, quanto muitos museus do mundo, entraram no programa do Google Street Art. Não sei se você conhece. É um programa de Street View, que você entra virtualmente dentro do museu. E, como ela conhece muito de tecnologia, ela descobriu essa tecnologia, descobriu, assim, conseguiu entrar, e nós falamos, poxa vida, vamos fazer, vamos começar isso aí. E nós começamos pelo Masp, pelo acervo do Masp. Montamos, escolhemos, que o acervo tem 10 mil obras, nós escolhemos ali 10 obras bem significativas, na verdade, acho que foram 14 obras, bem significativas, fazendo mesmo um tour, começando pelas, pelas, as esculturas mais antigas do museu, até as obras mais novas, né, do museu. E fizemos, assim, um tour, terminamos com Cândido Postinari, que não são as obras mais novas, mas são impactantes, né, aquelas obras maravilhosas de Postinari. E o tour foi um sucesso, eu fiz, nós fizemos propaganda, tanto no Instagram, Facebook, e eu já tenho um grupo do WhatsApp bem grande, e assim começamos. Depois fizemos o Museu Dorcet, em Amsterdã, Van Gogh, em, Dorcet, em Paris, Van Gogh, em Amsterdã, depois fizemos duas temporadas no MoMA, em Nova Iorque, fizemos os gêmeos, porque, como os gêmeos ainda estão na Pinacoteca, mas impossível de ver, primeiro porque não tem ingressos de jeito nenhum, não tem como ir, agora está tudo fechado. E no momento nós estamos, vamos fazer, vamos começar a temporada de Beatriz Milhazes, que também está no MASP, uma exposição maravilhosa. O trabalho da Beatriz é assim, incrível. E é, no momento, a nossa artista mais bem paga no mundo. Acho que poucas pessoas sabem disso. Até uma curiosidade bacana aí da gente falar, porque é uma artista nossa, com 61 anos, que ela completou agora dia 18 de março, e uma artista, assim, ela é reconhecida no mundo inteiro. alguma obra dela, quando participa de alguns dos leilões em Nova Iorque, nas sóteres, o valor dos trabalhos dela é, assim, estratosférico. E está tendo uma retrospectiva dela no MASP e no Itaú Cultural impressionante. Então, vamos fazer virtualmente essas duas retrospectivas também. Estou adorando saber. e, aliás, tem coisas ali que misturam arte e outros interesses. Eu descobri, por exemplo, no Instagram do Mania de Museu, tem lá os signos e os artistas. Sim. O Pablo Picasso é escorpião igual eu. Ah, é? Esse livro que o menino que mordeu o Picasso, que eu amo. Olha só! E tem outras curiosidades, já que é um programa de curiosidade, Luísa, vamos contar algumas historinhas que você colocou no Instagram. Sim. Tem aqui, esse eu comprei. What's so special about Mona Lisa? Porque a Mona Lisa é tão especial. E você conta lá no seu Instagram que o segredo da Mona Lisa não é o sorriso, não. Qual que é o segredo, então? Olha, o segredo da Mona Lisa é uma grande curiosidade. Porque, há mais ou menos dez anos, uma década, o engenheiro e fotógrafo Pascal Cote, ele pesquisou profundamente a obra Mona Lisa a pedido do Museu do Louvre. Ele foi um dos poucos, um dos poucos artistas e uma das privilegiadas, uma das poucas pessoas privilegiadas a conseguirem chegar perto da obra Mona Lisa. O Louvre retirou as molduras e ele pôde fotografar a obra durante três horas e depois ele uniu as fotografias com o computador, os recursos tecnológicos do computador e ele usou um método de amplificação das camadas de tinta junto com essa tecnologia e ele conseguiu identificar muitas alterações que foram acontecendo no quadro Mona Lisa durante os 16 anos que Da Vinci ficou com ela debaixo do braço, vamos colocar assim, dando as últimas pinceladas que ele deu na Mona Lisa até a sua morte, porque ele era obsessivo na qualidade dos seus trabalhos, ele nunca achava que os seus trabalhos estavam prontos, então ele deu as últimas pinceladas até a sua morte na obra Mona Lisa. E quando Pascal Cote fez esse trabalho, ele descobriu que embaixo da obra Mona Lisa que nós estamos acostumados a ver, tem uma outra imagem, tem uma outra mulher. Essa outra mulher tem o rosto bem mais fino que a Mona Lisa, tem a postura diferente um pouquinho no quadro Mona Lisa com o ombro um pouquinho mais voltado para a direita, ela não tem o sorriso misterioso da Mona Lisa, ela usa os cabelos e roupas diferentes, mas há a moda dos anos de 1500, e essa outra figura eles descobriram que foi a verdadeira musa inspiradora de Da Vinci, que foi Lisa Gerardini, que era esposa do próspero comerciante florentino chamado Francesco Bel Diocondo, daí o Dioconda, e ela que foi mesmo a musa inspiradora de Da Vinci. E aí fica a pergunta, não é? Quem é realmente a mulher que vemos então na obra Mona Lisa? Quem seria esta mulher? Será que nesses 16 anos que Da Vinci ficou dando ali obsessivamente as últimas pinceladas, ele esqueceu a imagem de Lisa Gerardini? Porque naquela época nós temos que lembrar que não existia fotografia. Então, como que a pessoa podia guardar os traços ali minuciosos de uma pessoa por 16 anos? Então, fica essa pergunta. Agora, tem especialistas, essa tese, vamos deixar claro que é bem discutida, e tem especialistas que acreditam que talvez não seja realmente Lisa Gerardini, ou o que pode ter acontecido, a gente realmente não sabe. Então, para isso tudo, estão sendo feitos exames de DNA, e alguns especialistas estão à procura dos restos mortais de Lisa Gerardini, ainda não encontraram, para fazer um exame de DNA e comparar com os restos mortais de Mona Lisa que eles já encontraram. Então, se fosse nos dias atuais, Leonardo da Vinci teria feito uma tatuagem com a Lisa e quando brigasse com ela ia cobrir com alguma outra coisa em cima, era mais ou menos isso. Com certeza. Seria muito assim. Eu não gosto mais dela, vou cobrir a tatuagem. Sim. E tem artistas que se... É comum essa coisa do artista se esconder na obra também. Sim, também. Às vezes, de um jeito bem curioso, não tem? Bem curioso. Durante o movimento renascentista, durante a Renascença, que duraram três séculos, os artistas pouco assinavam os seus trabalhos. Leonardo da Vinci foi o mesmo que quase nunca assinou os seus trabalhos. Muitos trabalhos de Leonardo da Vinci foram autenticados porque quando ele fazia o seu famoso esfumato no fundo das obras, muitas vezes ele espalhava a tinta com seus próprios dedos, deixando ali as suas digitais. Isso também é uma boa curiosidade. Sim. Então, ele deixava as digitais e os especialistas, inclusive, Pascal Cote identificou uma obra como sendo legítima de Leonardo da Vinci por uma das digitais deixadas por ele. Então, os artistas não costumavam deixar e assinar os seus trabalhos, mas eles queriam ser reconhecidos também naquele trabalho. Eles queriam deixar uma marca pessoal deles ali naquele trabalho. Então, eles costumavam inserir naquele trabalho, entre os muitos personagens daquela sua obra, o seu próprio autorretrato. E, por exemplo, a gente vê que Rafael, naquele belíssimo afresco da escola de Atenas, ele fez o seu autorretrato ali no meio dos personagens e também aproveitou e deixou o seu pai ali também de quebra. E não só na pintura, tem gente que se esconde e pode ser em escultura também? Também, também. Bevenuto Celine também, quando fez uma escultura muito famosa que se chama Perseu com Cabeça de Medusa, isso ninguém sabe, Marcelo, isso é uma coisa assim, pouquíssimas pessoas descobriram, que quando ele fez o Perseu, na nuca de Perseu, ele esculpiu o seu próprio rosto. Então, isso é muito interessante, sabe, porque é uma curiosidade que poucas pessoas sabem mesmo. E uma que eu adorei, que eu queria que você contasse, tem até o postal aqui, quando eu fui no Museu Nacional Reina Sofia, que é Guernica, já falei do Pablo Picasso aqui, sim, quadro de 1937, ele estava em Nova Iorque, ele estava em Nova Iorque durante a guerra civil espanhola, depois voltou para Madrid. Inclusive, tem esse aqui também, Guernica Existe, que é, isso é uma obra, não é o postal que eu trouxe lá como, é do Eugênio Ampudia, Acción para Certificar na Existência do Guernica. E a curiosidade que eu amei no Mania de Museu é que, assim, a primeira vez que ele sai de Nova Iorque, isso antes dele voltar para Madrid, mas a primeira vez que ele sai de Nova Iorque é para vir para São Paulo, na segunda Bienal de São Paulo. Conta essa história, é maravilhosa. Então, poucas pessoas sabem disso, até algumas pessoas podem saber que Guernica esteve na segunda Bienal de São Paulo em 1953, mas pouquíssimas pessoas sabem os trâmites legais, as dificuldades que foram, o esforço de pessoas importantíssimas, como Titilo Matarazzo, sobrinho, Yolanda Penteado, Maria Martins, a nossa grande escultora e artista, tiveram um esforço tremendo para trazer Guernica para o Brasil, para uma Bienal nossa que estava engatinhando, estava começando sem nenhuma repercussão internacional na época. E eu vou, então, contar resumidamente essa história. Em 1952, Yolanda Penteado, que na época era mulher de Titilo Matarazzo, sobrinho, foi a Paris e conversando com o Picasso, ela esteve com o Picasso, conversando, ela o convidou para participar da segunda Bienal de São Paulo com um de seus trabalhos. e Picasso ficou, então, de pensar a respeito. Alguns meses depois, Maria Martins estava vindo também para Paris, estava indo para Paris, e Titilo Matarazzo aproveitou, escreveu uma carta reforçando o convite e pediu que Maria entregasse nas mãos de Picasso. E Maria, então, convenceu, conseguiu convencer Picasso e recebeu o sim de Picasso para trazer Guernica para o Brasil. Mas o mais difícil foi exatamente convencer Alfredo Bars, que era o diretor do MoMA na época, porque Picasso tinha deixado Guernica no MoMA nas mãos de Alfredo Bars. A Guernica ficou por 40 anos no MoMA, porque, como você já falou, ela foi retratada, retratada, ela retratou o bombardeio da cidade de Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola. Então, como o general Franco, na época, era o ditador na Espanha, essa obra não pode ir para a Espanha na época. E Picasso pediu, então, que o MoMA ficasse com Guernica. E Alfredo Bars era responsável pela obra. Então, Alfredo Bars se sentiu assim, meu Deus, como que eu vou mandar uma obra que nunca saiu do MoMA para o Brasil, para São Paulo, para uma Bienal completamente desconhecida? Mas, diante do sim de Picasso, ele não teve como fazer, né? Mas os esforços, as muitas cartas trocadas, as muitas documentações que foram feitas, um seguro altíssimo que foi feito na época, só Titilo Matarazzo mesmo, com o cacife que ele tinha para poder conseguir nessa façanha. E, afinal, veio a Guernica para São Paulo. E Guernica chegou alguns meses antes da Bienal. E o Parque do Ibirapuera estava em construção, porque a segunda Bienal foi feita, aconteceu, no Parque do Ibirapuera, que foi dado, doado a São Paulo por ocasião do Quarto Centenário de São Paulo. E a segunda Bienal iria acontecer nos dois pavilhões que foram projetados por Niemeyer, que era o Palácio dos Estados e o Palácio das Nações, só que ainda estava em construção. E chega a Guernica alguns meses antes, num caminhão, e esse caminhão fica atolado na construção do Parque do Ibirapuera. Nossa! E os montadores da obra tiveram que retirar a Guernica com as mãos, transportar a Guernica para os pavilhões ainda em construção, não é? E porque estava ali uma lama pura no Parque do Ibirapuera. E essa história foi contada por Leonor Amarante, ela tem um livro muito interessante sobre as curiosidades mesmo que aconteceram nas Bienais entre 1951 e 1987. E essa segunda Bienal ficou conhecida como a Bienal da Guernica, não preciso nem dizer porquê, né? E ela conta essa história, então, incrível, da Guernica atolada no Parque do Ibirapuera. E a gente pensou que em 2014 aquela confusão da Copa era novidade, né? Pois é. Nossa. Heloísa, nunca uma entrevista passou tão depressa. Ah, que legal. Essa é da Guernica para fechar maravilhosamente essa conversa. E olha, gente, isso aqui é só um aperitivo, porque o Instagram da Heloísa, o Mania de Museu, é espetacular, é lindo, parabéns para a Patrícia, é lindo, conteúdo sensacional. E eu queria, então, vamos deixar, o Instagram é Mania de Museu, mas como é que se escreve mesmo, é Mania? Isso, arroba mania.de.museu. Isso é importante. E tem o YouTube também que você falou que tem as aulas. Sim, que tem. Então, no YouTube está só Mania de Museu, são 12 aulas sobre o Egito Antigo, que eu faço em pequenos vídeos, de 5 a 8 minutos, que eu faço, então, um apanhado sobre o Egito Antigo, que está muito bacana. e no Facebook é Mania de Museu, somente. É isso. E a gente termina a entrevista mostrando que a Heloísa está fazendo agora esse trabalho de visitas virtuais, como ela contou, e a gente tem um trechinho de como é para você entender. Logo, logo, os museus vão estar reabertos, a gente vai estar saindo de casa, a gente vai estar curtindo, aí você pode se inscrever e fazer o presencial com a Heloísa, aí é matador. Mas, enquanto isso não acontece, quer matar a vontade de fazer uma visita, então, é acompanhar o trabalho da Heloísa, a gente vai mostrar agora. Heloísa, muito obrigado. Vamos ver se volta a você, Marcelo. Muito obrigada, adorei participar. Isso, adorei participar. Muito obrigada mesmo. Vamos acompanhando aí o seu Guia das Curiosidades. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vamos ver o trabalho da Heloísa agora online como é. Vamos lá. e Van Gogh então alugou quatro quartos na Casa Amarela, que nós estamos vendo aqui, que Van Gogh depois registrou em olhos sobre tela a Casa Amarela. E essa Casa Amarela existe até hoje em Arli, ela fica na Place Lamartine, no centro de Arli. Então, Van Gogh alugou quatro quartos ali para receber esse grupo de amigos que ele esperava que fossem ali montar a colônia de amigos. e um destes quartos iria ser o seu próprio quarto. E Van Gogh estava muito feliz em ter pela primeira vez na sua vida um quarto só seu. Então, ele decorou o seu próprio quarto com a madeira em tons de amarelo, ele comprou um lençol com fronhas, um tom de verde limão bem clarinho, o cobertor neste tom de vermelho escarlate, o piso era em vermelho, a janela em verde e aí, depois que ele decorou o seu próprio quarto, ele registrou em olhos sobre tela e ele botou o nome dessa obra de O Quarto. de vermelho. O Quarto. O Quarto. O Quarto. O Quarto. O Quarto. O Quarto.